Pecênio Níger, morto em 194 d.C. Seu nascimento foi em 135 ou 140, e sua morte se deu em 194 d.C. aos 59 anos. Caio Pecênio Níger foi imperador romano entre 193 e 194 durante o ano dos cinco imperadores. Ele tomou o trono imperial depois do assassinato de Pertinax e da ascensão de Didio Juliano, mas acabou derrotado por um outro pretendente, Sétimo Severo, e morto quando tentava fugir de Antioquia.